E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta e hoje com mais um review aqui no canal E hoje eu vou falar de quem? Do Daedai Dai, dos meus amigos Carlos Couto e Romulo Marques A editora é a Aces Studios junto com a Redbox, é um jogo de 2 a 5 jogadores e vai levar no máximo meia hora E as mecânicas são controle e influência de área e rolamento de dados, ou melhor, peteleco de dados Em Daedai Dai, cada jogador é o comandante de um exército de soldados Você vai escolher um tipo de exército que você queira usar, que tem uns poderes especiais E vai petelecar eles pra dentro da arena Conforme o valor do dado e aonde ele cair, vai definir o que você vai conseguir naquela área que você está ocupando E como tem vários mapas diferentes, pra cada vez que você for jogar vai ser uma experiência nova Vamos pro bloco 2, aonde o Romulo explica melhor a regra pra vocês E depois eu volto com as considerações finais Alô rapaziada que assistiu Aftermath E quem fala é Romulo Marques e eu vou mostrar pra vocês como é que se joga o Daedai Dai Nesse jogo os dadólogos criaram um portal pra gente poder ver as batalhas sangrentas entre os dados O jogo é dividido em diferentes eras e cada era é dividido em 3 fases diferentes Na primeira fase, a fase de ataque, cada jogador vai, os jogadores vão se alternar Pegando os seus dados e escolhendo alguma plataforma da arena pra poder dar um peteleco Tentando dominar os territórios que estão aqui dentro, pra poder ganhar esses pontos de vitória Os jogadores vão se alternando, cada um na sua vez colocando um dado novo pra dentro da arena Até que você vai começar a conseguir construir as suas torres O que é uma torre? Você deu o peteleco, você pode pegar um dado seu e colocar em cima do outro A torre é muito importante na fase de combate e também vai te dar uma pontuação no final do jogo Quando rodar novamente, o vermelho vai jogar, o preto vai jogar aqui Agora quando chegar de volta a vez do azul, ele além de dar o seu ataque, ele pode dar um tiro Se a torre dele tivesse sobrevivido, ele poderia dar um novo preparote nela E assim o jogo vai andando até que todos os jogadores colocam todos os seus dados no tabuleiro E termina a fase de ataque, começando a fase de movimento Na fase de movimento, todos os dados que estão em cima de uma fronteira precisam ser ajustados Entrando somente num território As torres podem estar aqui também, podem ter sido feitas ao longo da fase de ataque E nesse momento elas também vão poder ser ajustadas Depois que todos os dados estão em seus lugares, começa a fase de combate Na fase de combate, quem tem o maior número leva Nesse exemplo aqui, o cinza acabou de conquistar esse território e vai ganhar dois pontos de vitória Então eu vou pegar o marcador do cinza, andar dois pontos Ele ganhou aqui, ganhou mais dois pontos, total de quatro Ganhou aqui também, chegou a seis pontos Se o cinza tivesse uma torre, mesmo que ele não tivesse ganho aquele combate Essa torre daria pra ele um ponto, que é o que aconteceu aqui com o azul O azul ele não ganhou, ele ganhou somente esse território aqui, que é o dois Andou dois pontos, tem uma torre, a torre garante a ele um ponto extra Mesmo que essa torre não tivesse ganho o combate Fazendo assim você conta os pontos seguindo a ordem da jogada E isso aqui agora é a sua nova ordem pra poder jogar a próxima era Ou seja, agora é o preto que começa atacando O vermelho em segundo E o azul por último Então vai jogar mais uma fase de ataque Mais uma fase de movimento Mais uma fase de combate No final da terceira era O jogo se encerra E o jogador com maior pontuação é o que vai vencer Essa é a versão básica do Die, Die, Die Você tem ainda uma versão avançada Onde você pode usar essas cartas de poder Pra poder dar mais dinamismo ao jogo As cartas de poder fazem coisas como Reboquer um dado e distribuir o valor entre os seus outros dados Dar uma cambalhota virando sua fase oposta Assim o teu 1 vai virar um 6 O jogo vai vir com seis cartas de poder diferentes E no nosso financiamento coletivo Você vai ter outras opções de cartas Outros cenários que vão ser jogados O jogo básico ele vem com quatro cenários O verso dessa caixa tem mais cenários Você vem em total de quatro E você ainda vai ter outras coisas que vão vir no financiamento coletivo E é assim que se joga o Die, Die, Die É um jogo rápido, fácil, pra toda a família Qualquer um vai se divertir Qualquer criança brinca Qualquer criança se diverte Acerte com a grise Estamos juntos Pra começar, qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar Die, Die, Die pela primeira vez Pega um elástico, bota aqui no dedão e vai malhando o dedo, cara Pra poder dar um espeteleco bem bacana nos dados Depois que tu já tiver saradão de dedo Vai se divertir Porque Die, Die, Die é pra isso É pra você jogar e se divertir com os amigos Essa é a minha dica E agora o que eu achei do jogo Pra começar, minha nota é oito É um jogo que eu gosto É um jogo que eu vou sempre querer jogar com meus amigos É a primeira vez que um jogo tem dois reviews aqui no canal Pra quem não viu, tem um link aqui em cima do primeiro vídeo do jogo E de lá pra cá o jogo mudou absurdamente E a vantagem de ser amigo dos designers É que o que eu não curtia Eu ia falando pra eles E eles iam consertando Ou me explicando o porquê de ser assim Então o jogo vai estar cada vez mais com a cara do que eu gosto E sem contar que a gente estava precisando de um jogo nacional bom e de destreza Um jogo que você pode pegar qualquer pessoa que consiga dar um peteleco e se divertir O Die, Die, Die veio pra preencher essa lacuna Um party game de destreza Sem contar os mapas diferentes pra cada vez que você for jogar A rejogabilidade vai lá pra cima E é difícil você achar isso num jogo de destreza Fica ligado Vai começar agora, dia oito de outubro O financiamento coletivo do jogo Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui Curte, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Clica no link aí embaixo na descrição Pra ir no financiamento coletivo do Die, Die, Die Colabora pra esse jogo poder sair do papel Um forte abraço e valeu! E aí E aí E aí